Olá pessoal aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui agora para mostrar essa beleza de floração, essas belezas de florações, né? Aqui no cantinho das orquídeas, na casa da Nina Parcelli e do Jaime Parcelli, meus amigos, meus aliados. Então, eu vou fazer a apresentação aqui para vocês, olha que show! Isso é que a maioria das orquídeas delas está na exposição e não chegou ainda, né? E quando chegar, é aquele processo que eu falei para vocês, vão para lá para a escala e depois elas voltam para cá, tá bom? Eu vou virar a câmera aqui, tá? Para a Nina fazer apresentações de quem é quem aqui, olha, até lá no fim tem floridas, tá bom, gente? Pronto, gente, eu virei aqui a câmera para mostrar a Nina a Nina fazer a apresentação para vocês dessas belíssimas flores dela. Bom dia, pessoal, tudo bom? Essa aqui é uma catreia labiata, tipo... Linda! Aqui em São Paulo está chovendo bastante, vocês estão vendo? Elas estão bem molhadinhas, aí a Nina e o Jaime tiraram de lá do fundo para cá, porque senão a floração não aguenta por muito tempo, né, Nina? Não, mancha tudo, fica tudo manchado. Essa aqui é uma catreia pedra da gávea, olha que coisa mais linda. Dá um zoom aqui, menina. Linda, né, gente? Olha a vegetação dela, olha o modo que ela está plantada num cachipou acoplado com sanção do campo. Isso! Show! E essa maravilhosa amarela? Essa aqui é a BLC IKIKI Gold. Linda, né? Eu amo essa orquídea, eu acho ela muito linda. Lindona! Ela está plantada no casca de pinas com carvão ou o que aí? É caça de pinas com carvão. Num vaso de plástico. Isso, essa está num vaso de plástico e o furo para as raízes não apodreceram. Cultivada no sombre de 70%. Isso! Está no orquidário da frente aberto, né? Ou seja, sem cobertura. Essa aqui é uma catreia puxéria. Eu não lembro bem o nome dela. O nome é assim, ela perdeu a plaquinha. Mas eu não lembro o nome dessa aqui não. Eu sei que é puxéria, sei lá, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Não lembro no momento. Lindona, né? E essa aqui é uma... Essa aqui é uma moussie alba. Linda também. Ela também estava lá na frente, gente. Olha, vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é excesso de chuva, não aguenta muito a floração. Já vai começando a ficar tipo mofada, né, Nina? É. Isso aí é um tipo de um fungo que pega na chuva. Ela dá essas manchinhas e não dura quase nada, porque São Bernardo está chovendo demais. Esse ano aqui foi só chuva e mais nada. Sim. Ah, vamos voltar aqui, Nina. Tem essa também, gente. Olha, vou mostrar para vocês. Olha que belo cultivo, né? O vídeo, o último vídeo que eu postei aqui no canal foi sobre os toquinhos orquídeas cultivadas na madeira. E diversos toquinhos, a gente falou sobre eles, a Nina e o Jaime falou sobre eles. E olha o exemplo aqui, ó. Florido. Olha que raízação bonita. Viu? Show, né? Essa aqui está numa... num pedaço de portal de porta. Ó. Cortei o pedaço do portal velho e coloquei um corte da labiata tipo. Porque quando ela está muito grande, eu faço corte para vender. Então, essa aqui já é um corte, ó. A labiata tipo. Viu só? Olha que linda, Cláudia. E o cheiro? Um perfume muito gostoso. Pois é. Então, aproveita as madeiras que tem e dá uma lixada, né? Ó, gente, não madeira com verniz, sabe? Não, não. Tira a tinta. Tira a tinta, lixa. Que aí, quando vocês vão lixar, ela vai dar que ela fica meio porosa. Isso é excelente para a raiz grudar. Eu faço os canais, ó. Com a furadeira, ó. É. Eu faço os canais na madeira. Tá vendo, ó? Aham. Eu não. Meu marido que faz, né? E aí, a raiz penetra. Ela gruda mais rápido. É. Bom, e era isso aí. Lá no sul tem o oncídio, lindão, que está na fase dos oncídios agora. Eu amo o zoncídio. Sim. E era isso, gente, que eu queria mostrar para vocês antes de ir embora, sem contar com as plantas, como eu falei, que não chegou da exposição ainda. E aqui não para, né? Essa aqui já também está no fim da floração. Tem 15 plantas, ó. Cayamiana cerulha. Ela é linda, mas agora também já está indo embora. Já está. Já está se despedindo. Ela foi para a exposição? Essa não, ó. Ah, tem vindo mais botões, ó, gente. Aqui é assim. Vai uma e vem outra. Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa belíssima floração nesse corredor aqui maravilhoso, né? É uma... é colírio para os nossos olhos, né? Aquela amarela ali está um espetáculo. Eu estou achando a formação dela muito bonita, Nina. Linda, linda, linda que ela está, olha. Show de bola, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo aí, com essas florações. E sempre que eu puder, eu vou estar aqui trazendo vídeos novos para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, deixem aí a curtidinha, porque vocês vão me ajudar muito neste canal. Se inscrevam aqui, tá bom? E está o convite aqui para o cantinho das orquídeas, aqui no Baeta Neves. Já vou deixar o endereço. E quem tiver curiosidade de saber mais sobre elas, é só comentar aí e deixar aqui abaixo que a gente vai estar respondendo para vocês. Tá bom? Tchau, Nina! Tchau, tchau! Beijão, todo mundo. Tchau, tchau! Com Deus! Olá, pessoal aqui do meu canal. Tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui agora para mostrar essa beleza de floração, essas belezas de florações, né? Aqui no cantinho das orquídeas, na casa da Nina Pacelli e do Jaime Pacelli. Meus amigos, meus aliados. Então, eu vou fazer a apresentação aqui para vocês. Olha que show! Isso é que a maioria das orquídeas delas está na exposição e não chegou ainda, né? E quando chegar é aquele processo que eu falei para vocês. Vão para lá para a escala e depois elas voltam para cá, tá bom? Eu vou virar a câmera aqui, tá? Para a Nina fazer apresentações de quem é quem aqui. Olha, até lá no fim tem floridas, tá bom, gente?